Certamente um dos cães mais elegantes e ativos que existem, o pastor alemão pode ter uma fama de bravo, mas é, na verdade, um grande amigo da família. Com o treinamento correto, todas as características cativantes deste pet vêm à tona, e não são poucas, muito obediente. Este amigão está sempre alerta para proteger a casa e a família, sendo um exemplo de lealdade. Se estiver acostumado desde cedo, ele pode ser uma excelente companhia para os tutores, as crianças e até mesmo outros pets. Quer estar? Os cães dessa raça são bastante ativos e precisam de uma rotina de exercícios bastante regrada. Por ser uma raça de caça e pastoreio, eles requerem atividades todos os dias. Algumas recomendações para este momento são brincadeiras que exigem a inteligência e a perspicácia do peludo. Se essa não for uma possibilidade, uma corrida já está de bom tamanho para manter o pet longe do tédio. Sem as atividades, contudo, o cão pode ficar inquieto e procurar métodos indesejáveis para se desestressar, com... O que é isso? 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 Obrigado.